No ar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias, radar de notícias, radar de notícias. Conosco no estúdio, secretário de desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, esotérico ou não, né? Bom dia, William Paneck. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia, amigos do Radar. Esse programa multimídia da cidade de Guarulhos, é um prazer estar aqui novamente. Já que eu brinquei com o esotérico, bom dia ao Rodrigo Barros, o ex-secretário. Meu amigo, bom dia, tá voando lá na empresa dele, né? Estou fazendo também, sou consumidor, não é porque estou afinando o cadavé lá. Você também é meio safoso, hein? Vai e volta, né? Vai e volta. Não é fácil. Ô, Paneck, como é que está a secretaria? Então, a gente continuou todas as políticas públicas que o então secretário Rodrigo fez, todas as agendas, né? Faz seis meses que nós tomamos a frente da secretaria. Conseguimos aí materializar várias ações da Semana do Conhecimento, aquelas ações internacionais que nós conseguimos dar continuidade. Fizemos uma aproximação com a classe industrial um pouco mais intensa. Fortalecemos um projeto, Pedro, que já existia, que é o Invest Group. Toda quarta-feira eu estou ali na secretaria exclusivamente para entender e atender as demandas dos empresários. É aquela coisa do dia a dia, às vezes um documento que não sai dentro da administração, às vezes é uma infraestrutura que precisa ali na frente, uma falta de abastecimento de água. Agora nós conseguimos ter esse serviço com a Sabesp. Antigamente, mesmo o empresário querendo comprar essa água antigamente do SAI, não conseguia porque não tinha esse fornecimento regular. Hoje a Sabesp está pronta a atender isso, às vezes um ponto de ônibus que tem que estar próximo da empresa dele para facilitar a vinda do seu colaborador. Enfim, nós estamos aqui para escutar as demandas da classe empresarial e conseguir transformar isso num ambiente jurídico, saudável, para atrair novas empresas. Isso está acontecendo, Pedro. Acho que você viu aí nos diários de São Paulo, falando que a nossa cidade foi uma cidade que mais acelerou o CNPJ. Mais que a gente olhe com a lupa esses números e entenda que a nossa cidade já não tem mais a vocação, a indústria não é mais predominante na nossa economia, o serviço e o comércio é latente hoje, mas são sinais de recuperação. E a gente vê também que a administração teve um olhar atento a essa movimentação, Pedro. Virgílio, nós implementamos o Comaprende, que é o atendimento regionalizado para o micro e pequeno empreendedor, que hoje é uma realidade. Então essa pessoa tem que ser tutelada, capacitada, ter uma parceria com o Sebrae, para que essa mortalidade dessas empresas caiam. O cara hoje pega um CNPJ e não sabe o que vai fazer. A gente está ali para capacitar ele, aquele cara que é da oficina mecânica, a moça que faz o bolo, a que faz a oficina de construção, enfim. A secretaria hoje está atenta, não só o grande industrial que traz um tiquete médio alto para a nossa cidade, ele consegue desenvolver política pública de emprego, não é a prefeitura que faz isso, o prefeito fala muito isso, acertadamente. Porque quando esse industrial consegue pagar em dia, consegue dar um benefício de um plano de saúde, você tira essa pessoa do equipamento nosso que já é sofrível. Ele vai para o hospital particular, consegue pagar uma escola para o filho e tira também ele do sistema público de ensino. Descarrega. Então quer dizer que a gente consegue criar uma economia salvada, além de falar que todo mês a nossa economia, a prefeitura já está 120 milhões na economia. Por que isso? Porque nós pagamos a segunda maior balança salarial da cidade, só perde o aeroporto. Você, Pedro, conhece a nossa história recente, sabe como é uma catástrofe quando o órgão público não consegue sanar não só os fornecedores, mas seus funcionários. Aconteceu isso. Acaba com o comércio local, eu venho desse segmento, está no meu DNA, eu sei como sofre. Agora, há uma simbiose entre a sua secretaria e a SDU, porque a SDU é a responsável por licenciar. Então existe aí, existe hoje uma coisa muito boa e favorável, porque o Jorge também veio da classe empresarial, foi um ex-presidente da associação, é um empresário, eu sou empresário, estou emprestado, fui do ramo de automóvel, sou do ramo de imóvel, entendo como é o cara trabalhar, acordar, no mês está devendo. Fora de pagamento, imposto, é um serviço hercúleo, como o nosso querido amigo Martinho Luiz nos falava. E hoje ele tem a função de fiscalizar, nós temos a função de desenvolver, liberar, nós temos que facilitar, então é um contraponto, nós temos uma simbiose, nós estamos até fazendo uma ação em conjunto aí, que é da lei de publicidade, do segmento das transportadoras e também do supermercado varejista, que é uma grande briga isso aí. Então nós estamos tentando aí nos debruçar, o prefeito Guti nos deu essa missão, para a gente fazer um enfrentamento, porque não adianta, essa lei é uma lei de 20 anos atrás, que o Alain Neto fez, e tem uma outra realidade hoje no varejo, para a publicidade. Então a gente vai tentar chegar ao meio termo, estamos construindo isso, estamos dialogando com a categoria, enfim, existe uma sinergia muito grande. Agora, os gargalos são enormes, não é Pedro? Nossa cidade é muito grande. Fala, meu filho. William, pelo seu comentário inicial, nós temos na cidade atualmente mais indústrias chegando, mais comércio e mais o setor de serviços aumentando, na cidade do que saindo? Com certeza. O que não é latente é que a indústria está muito mais forte do que o comércio e o serviço. Porque antigamente a nossa cidade, a vocação era a indústria, hoje mudou. E, Virgílio, isso é uma coisa natural. Muitas pessoas, há 5, 10 anos atrás, foram ceifadas dos seus postos de trabalho. A crise não foi em Guarulhos, a crise não foi em São Paulo, a crise foi no país e foi mundial. E essas pessoas não vão conseguir ser colocadas no mercado de trabalho. Elas têm que empreender, elas têm que trabalhar. E o serviço é natural que cresça. O que a cidade hoje tem de bom é que ela teve um olhar atento a esse movimento, como eu falei. Criando equipamentos e ferramentas e parcerias para capacitar esse micro e pequeno empreendedor, que amanhã pode virar um grande empresário, uma grande rede de varejo. Porque o primeiro emprego, Virgílio, é no bairro, é o cara do supermercadinho, é o cara da farmácia. A primeira entrada é aquele cara lá da mercearia do bairro. O Paneca, aliás, eu acho que você deveria se concentrar em outra questão. Hoje em dia é muito comum alguém abrir um negócio na internet. E as prefeituras ainda têm a mentalidade de endereço físico. Às vezes o cara está no quarto dele, no apartamento dele, quer montar um negócio na internet. Por que não? Para acabar com essa exigência de endereço físico. E o presidente criou um projeto. A lei, isso vem no encontro da liberdade econômica, do micro e pequeno empresário. A gente fica até muito confortável, porque hoje quem está na equipe do Paulo Guedes, está o Afif Domingos, acho que você conhece ele. O Guilherme Afif Domingos. Foi o nosso grande baluarte aí das associações comerciais e ele está tendo esse olhar aí. Fez a empresa simples de crédito, para popularizar o crédito. E isso é uma atenção que o Aprende também está tendo. Fazer uma vitrina eletrônica, tipo uma balas amarelas, para esse micro e pequeno empreendedor. Quando ele vai lá e toma o atendimento, nós damos acesso a ele a uma capacitação, a uma gestão mais qualificada, acesso ao crédito diferenciado. Mas também essa vitrine virtual, porque se ele ficar atrás do balcão dele ou no quarto dele, não aguenta. Nós temos que usar essa vitrine eletrônica. Agora, existe uma regulamentação que vem junto. Eu acho que isso está muito próximo da gente não precisar mais desse endereço fixo, porque eu também acredito hoje que hoje o seu escritório é uma página da internet, né, galera? É lógico. Até para exportar, viu, Pedro? É lógico. Então, nós temos aí um movimento, eu fui no Palácio essa semana, falei com o presidente da Invest São Paulo, o Melo, ele fez o Exporta São Paulo, que vem ao encontro que nós já estamos fazendo aqui, que é o Guaruex, que é capacitar o empresário para exportar. Hoje é uma outra atividade que pode potencializar o segmento dele. Hoje o cliente dele não é mais o vizinho dele ou a cidade vizinha, é o mundo. Então, a gente tem que ter um trabalho de capacitar o cara entender o que é um radar, que isso habilita ele a fazer um certificado de origem do produto dele, para ele estar aberto a esse novo mercado. E esse novo mercado não é para a grande indústria, Pedro. É também para o pequeno e médio, Pedro. Então, a secretaria, ela entende que hoje nós estamos num processo de recuperação, mas nós estamos criando estrutura e aparelhando a instituição para esses novos tempos aí. Só para finalizar, William Panek, você recebeu uma herança do ex-secretário Rodrigo Barros, aquela expectativa de uma arena multiuso no Fioravante Irvolino. Como é que está esse assunto? Está andando, Pedro. Está andando. É uma boa herança. Não só isso, como um co-work. A gente tem que parar também com a síndrome de virar lata, Pedro. Nós temos um grande aeroporto aqui, a gente reverbera isso, e a gente fica assustado quando a gente vai para um outro lugar do mundo, seja Europa ou Estados Unidos. Você desce, já tem um metrô que te leva a um grande estádio, a um grande shopping center. E aqui, por que não? Já deveria. Por que não? Então, o projeto é um projeto que está hoje, é uma política de governo. Um projeto dessa envergadura. Ela depende de atores do mercado. O projeto executivo já foi avaliado. É uma coisa viável. Tanto é viável, Pedro, que a Gazite comprou a operação do Internacional Shopping. Isso é muito legal você falar e a gente conseguir falar com o nosso público aqui. A Gazite que comprou o Shopping Internacional, a operação do Shopping Internacional. No plano de expansão dela, Pedro, sabe o que que contempla? Uma arena multiuso. Lá no Shopping Internacional? No Shopping Internacional. Uma arena multiuso e um prédio comercial. Agora, por que do outro lado da Dutra pode ir naquele não só porque é do poder público? Esquece. Hoje a parceria público-privada está acontecendo. Existe o estudo de viabilidade lá. Eu sei que tem alguns entraves sobre algumas concessões que são a nível federal. Isso foi contemplado na PNI. É um processo hoje profundo. Só que existe e leva tempo. Uma coisa que a gente tem que entender, hoje nós estamos com o trevo de bom sucesso, Pedro. Será que o nosso telespectador fica uma hora ali no trevo hoje, de um projeto que não foi concepção da nossa gestão, não foi do prefeito Guti, ele não escolheu aquele trajeto. Ah, por que não mudou? Porque se ele mudasse, ele perderia todo o investimento e financiamento do governo federal. Agora, você sabe por que está tudo travado? Por causa de uma casa. Eu sei. Não, você sabe. Será que uma pessoa que está nos escutando sabe que é por causa de uma casa que está travada ali? Agora, o Shopping Internacional, o Grupo Gazite, muitas pessoas reclamam do Shopping Internacional falta estacionamento. Eu acho que deveriam pensar em ampliar o estacionamento lá. Não, mas tem ali, é subterrâneo. O projeto é um projeto hoje muito... O Center Norte vai subir uma torre, hein? É. Vai subir uma torre de estacionamento. Bom, obrigado, William Paneck, pela participação. Eu que agradeço, eu sempre falo isso, Pedro. Se a gente não conseguir utilizar esses meios de comunicação que a cidade tem para dialogar com uma cidade de 1 milhão e 300 habitantes, 320 quilômetros quadrados, fica difícil a gente chegar e mostrar o que está fazendo. Sei que tem muito a avançar, mas eu tenho certeza que nós estamos num processo de reconstrução virtuoso e você que conhece o passado sabe a cidade que nós pegamos e a cidade que nós estamos reconstruindo. Você tem... eu tenho certeza disso. A gente, lógico, tem que pontuar, a gente tem que fiscalizar e a crítica é produtiva e construtiva quando é assertiva. Aí é para ir seguir em frente. 7 horas e 31 minutos. Já pelos vascidores aqui, o deputado estadual Márcio Narcachiba, do PDT de Guarulhos. Dois minutos de produção.